Eu entendo o medo do vírus desconhecido e a cautela que deveria acompanhar essas incertezas todas. Eu não entendo, ou melhor, eu não aceito a histeria causada pelo pânico que leva a medidas totalmente arbitrárias, descabidas e tirânicas, pois aí passa a mexer com o que temos de mais sagrado ao lado da vida, a liberdade. Sobreviver, afinal, ainda que escravo, não pode ser a única meta. Muitos governantes têm saído do armário nessa pandemia. Não para assumir alguma homossexualidade enrustida, mas para bancar o Napoleão, para revelar o Stalin, o Lênin, o Hitler contido em seu coração. E não é exclusividade brasileira, não. É no mundo todo, o que dá um respaldo aos autoritários globalistas. Na Europa fizeram o mesmo, em alguns estados americanos fizeram o mesmo, como se isso fosse um argumento científico. Na Califórnia, por exemplo, governada pela esquerda há décadas, e não por acaso o estado com o maior abismo entre ricos e pobres, com cracolândias espalhadas por Los Angeles, e com a fuga crescente de cidadãos e empresas para outros estados, como o Texas, Tommy Loren comentou, Espero que os californianos percebam que não foi a resposta do coronavírus que transformou seus líderes em tiranos. Ela apenas os expôs de uma forma inevitável e inegável. E tem sido assim em todo lugar. A pandemia não transformou tucanos em tiranos. Ela apenas os revelou. Governantes que já adoravam a ideia de um controle absoluto de cima para baixo, em nome da ciência, claro, estão apenas aproveitando a deixa para brincar de ditador, mandar fechar lojas e ruas, impedir o direito de ir e vir, determinar que horário o bar e o restaurante podem funcionar, limitar a quantidade de bebida, tudo sem qualquer nexo com a pandemia. Essa semana nós vimos, juntos, num vídeo um tanto assustador, os dois mais autoritários no Brasil, o governador João Dória e o prefeito de Belo Horizonte, Calil. Guilherme Fiuza foi no alvo quando disse Dória e Calil, os parceiros da ditadura chinesa que trancaram a população sem ciência alguma. Medida brutal que tem os piores resultados contra a pandemia. Estão juntos e mentindo de novo sobre a vacina que não tem segurança comprovada. Você está esperando te botarem uma coleira? É disso que se trata. Simpatizantes do regime chinês, do modelo chinês, encontraram uma oportunidade nessa crise, como sempre fazem. E muitos nem tentam esconder mais. Sabe aquele papo de Great Reset dos globalistas tecnocratas? O título de um livro do criador do Fórum de Davos, objetivo confessado abertamente pelo primeiro-ministro canadense Justin Trudeau? Pois é, deve ser pura teoria da conspiração de reacionário com chapéu de alumínio. E vai ver que é por isso mesmo que Dória, ao lado de Calil, usou justamente a palavra reset para estampar em sua apresentação oficial. A China vai tomando conta de tudo, a começar pela mídia. O jornalista Leonardo Coutinho, colunista da Gazeta do Povo, ironizou sobre um jornal carioca que dava como manchete a notícia de que a Huawei, empresa chinesa que tenta disputar o 5G no Brasil, é parceira do nosso país há 22 anos. E ainda acrescentou, aliás, pela quantidade de anúncios nos jornais brasileiros, estou começando a achar que Papai Noel é chinês. Papai Noel xing-ling, pois é. E não são apenas jornalistas, governadores e prefeitos na onda chinesa. O judiciário foi tomado pela síndrome também. E pretende governar no lugar dos representantes eleitos, quando é para demonstrar ainda mais arbítrio autoritário. A justiça determinou, por exemplo, que turistas deixem a cidade de Búzios, no Rio de Janeiro, em até 72 horas. O município deve voltar para a bandeira vermelha hoje. A cidade terá que pagar multa de 100 mil reais por dia, caso descumpra a decisão. Já viramos província chinesa. Só esqueceram de nos avisar. A conta, em homenagem ao grande economista liberal Thomas Sowell, no Twitter, resgatou a seguinte passagem do pensador hoje, que vem muito bem a calhar. Não importa quais direitos você tem, de acordo com a Constituição, se o governo pode puni-lo por exercer esses direitos. E não importa quais limites a Constituição impõe ao poder dos funcionários do governo se eles podem exceder esses limites sem qualquer consequência adversa. Em outras palavras, a Constituição não pode protegê-lo se você não proteger a Constituição com seus votos contra quem a viola. Os funcionários do governo que querem mais poder não vão parar, a menos que sejam parados. Precisa dizer mais alguma coisa? Nossa preciosa liberdade corre sério risco. A pandemia forneceu o pretexto perfeito para os tiranos enrustidos e eles estão bastante ousados e empolgados.